E aí, família! Fé, fé, tropa! Motoboy do Corre, pai! Tô na área, né? Daquele jeitão, né, mano? Quarta-feira, dia 1º de março, né? Que Deus abençoe aí o nosso mês, que seja um mês produtivo, né, rapaziada? Que a família aí toda possa tá batendo a meta todos os dias, né? Que Deus possa tá abençoando, livrando nós dos acidentes. E, mano, vamos que vamos, né? De hora extra aqui agora, né, mano? São exatamente aí... Pega a visão, tropa. São exatamente 3h25 da tarde, mano. Fazer a metinha pra trocar o óleo, né, mano? Essa relação também já tá no final. Vamos que vamos. Acabei de pegar a primeirinha aqui, a entreguinha da 99. Meter marcha. Show de bola. Valeu, meu guerreiro. Obrigadão. Show de bola. 10 minutinhos eu devo tá lá, cara. Muito rápido. Valeu. Caso que tá dando, tipo assim, um de agora outro, entendeu? Tá dando 25 reais, acho também. 5,28. É, coisa pequena assim também? É, via junto. Caso que aqui, tipo assim, botando um de cada vez. Então, me dá 25, é onde na ilha ali? Na... Jardim Guanabara. Pode ser. Já, eu te mando é de Jalhão. Show, show. Valeu. Valeu. Show de bola. Ai, tropinha, já peguei um particularzinho. Já bato lá na ilha. Depois da ilha eu saio. 25. Tá ótimo. Jardim Guanabara, logo no início da ilha. E vai lá buscar a próxima encomenda. E é aqueles piques, né, rapaziadinha? Vamos que vamos. 25ão. Aquele jeitão. Caso você não for inscrito no canal, mano, já se inscreve, deixa o like. E vamos que vamos. Assista o vídeo até o final aí que vai dar bom. Já vou deixar essa lá, ó. Daqui a pouco eu vou dar partida nessa. Essa daqui é mamão, tropa, ó. Pega a visão. Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo. Tá ligado? Ele é ali na beirada do Austin Luiz, mano. É muito rápido, tá ligado? Daqui eu saio na Brasil, tá ligado? O Austin Luiz já tô nele. É 10 minutos. Tá ligado? Entreguinha, 14 reais da 99Mota. IPI o particular. 25 da ilha. Tá ligado? Olha como é que nós já faz a meta rápido. É assim, mano, nosso dia a dia. Vamos que vamos. Dá pelo WhatsApp já o endereço da ilha. Show. Aí a gente vai se falando. Aí, irmão, os dois vão fazer pix lá. Aí eu vou te pagar, entendeu? Eles vão fazer o pix pra mim lá. Tu entrega a mercadoria. Show de bola. Vai mandar o pix. Aí eu vou falando contigo, pô, irmão. Tranquilo, já libera aí. Valeu, brigadão. Tamo de volta. Valeu, Gui. Lala Move. Tocando aqui duque de Caxias em Oaíba. Vamos que vamos. Jogo rápido, galera. Valeu, guerreiro. E a moto tá dando umas falhadas, pai. Caralho. Quando eu saí com ela, eu senti que tá dando umas falhadas, mano. Pode ser a água, mano. Por aqui tá entrando água aqui. Essa tampa do tanque aqui é paralela, tá ligado? Aí tá entrando água. Pode tá caindo dentro do tanque de combustível. E aí já viu, né, mano? A moto tá dando umas falhadas. Vou botar uma aditivada pra ver se o bagulho dá uma melhorada. Tá ligado? Então é isso, tropa. Vamos que vamos. Fé ano pai que o inimigo cai. Aquele jeitão, já começando já o bagulho com o homem. Gostosinho. Vamos lá no aplicativo e um ano particular. 3h33 da tarde. Vamos ver se até as 6h nós bate a meta aí. Faz o arame. Fé. Só vamos, tropa. Avenida Brasil, sentido centro. Aqui, tamo aqui na altura da Cidade Alta, né, pai? Trânsito intenso, mano. Marulha é doido, catio louco. Calorão, né? Rio 40 grau. Vamos que vamos, é marcha. Poxa, pegar o Austin Luiz ali, é vá, pô. Pegou a visão, tropa. Peguei essa daí da 9 em 9, liguei o aplicativo de casa, né, mano? Tá ligado? Aí fui coletar, o cara já, pô, mano, vai pra ilha. Qual é o lugar da ilha? Jardim Guanabara. Ah, 25. 25, Jardim Guanabara é ali no primeiro bairro da ilha, tá ligado? Deve dar aí, dali do Moacido Carmo, né, do hospital pra lá, pra ilha. Deve dar pra ir de 14km. Não passa disso, tá ligado? 25 prato é o particular, tá ligado? Já salva por fora. Ele ia pedir pelo aplicativo, o aplicativo ia querer dar 20, ia cobrar 25 a ele, tá ligado? Ia querer dar 20 pro motoboy, tá ligado? Então, o que ele explique? Rapaziada, Rio de Janeiro, RJ City, tua agulha é doido. Tem que ter a manha, tá ligado? Essa área aqui que eu tô passando aqui agora gravando, que eu tô aqui na beira do Brasil, filho. Se imbicar qualquer rua dessa daí, ninguém te acha mais, filho. É, os motoboys e entregadores tem que ter maior atividade pra entrar em comunidade. Por isso que eu falo pros amigos que estão iniciando. Procura começar pelas áreas mais nobres, né? A área onde tem menos comunidade. Preferência Zona Sul, né? Mais policiamento. Zona Norte, é pra cachorro louco! Caralho! A entreguinha da 99, boa, tropa? Eu falei que era 10 minutinhos? Ai, mano, 3,45, tá ligado? Já cheguei aqui. Do Moacido Carmo, né? Agora vamos tentar localizar o cliente. Será que é essa senhora aqui? Pega, meu irmão! Ah, tá aqui. Também tem um susto. Pô, também tem um susto. Falei, que isso? Dá uma conferida aí, vê se tá tudo direitinho. Valeu, guerreiro. Obrigadão. Então, tropa. Dá 99 finalizada, né? Agora eu vou lá pra ilha lá, mano. Vou só finalizar aqui a da 99, né? Que é pelo aplicativo, ó. E cobrar em dinheiro. Manda ele fazer o código. Manda o código. Manda ele mandar o código. É ele que vai pagar, né, mano? 8,8,11. Aí ele vai fazer o pix pra mim. Vou mandar o print pra ele, tropa, ó. Então ele falou que ele que vai pagar, né? Mandar o print aqui. 15,80. Manda o endereço da ilha. Partiu a ilha do governador. É, tropa. Aqui é a linha vermelha, né, mano? Bahia de Guanabara. Tá ligado? No lado direito aqui, zona norte do Rio de Janeiro, né? Lá atrás do Penhão. Rio de Janeiro é lindo. No lado esquerdo aqui, o aeroporto do Galeão. Vamos que vamos. É marcha! É marcha! Tá ligado? Eu acho que aqui é até a comunidade, mano. Tô até meio escaldado de ir, tá ligado? Ir com a GoPro. Eu até dei um papo nele aqui, mano. Vai ter que ir uns 5, 6 km a mais, mano. De Jardim Guanabara pra cá. Tá ligado? Vou retirar a GoPro aqui e vou lá fazer essa entrega. Fê? Que eu tô até correndo perigo, né, mano? Alguém viu com a GoPro, pá, bate neurose. É foda. Tem longos disto de ir já já. Eu tenho que mandar pra outra porta, entendeu? Essa é a conta de ir, eu tava certinho da entrega. Eu vou te mandar. Visão, tropa. Fê? Ai, mano, acabei de finalizar a entrega do amigo, né? Particularzinho. O cara, né, falou que era Jardim Guanabara, mano. Eu calculei 25 prata, né? O Jardim Guanabara é aqui, onde que eu tô coletando essa daqui agora. Eu vou levar lá pra Penha. Né? O amigo falou, Jardim Guanabara é... Aí eu falei, porra, 25 prata, primeiro bairro da... Quando ele me mandou o endereço aqui, era Jardim Carioca, mano. Do Jardim Guanabara lá pro Jardim Carioca. Deve dar em torno aí de 6 a 7 km. Tá ligado? Aí, mano, finalizei lá a entrega, né? O bagulho era meio estranho lá, meio comunidade. Sabe como é que é quem vem aqui pro lado da ilha. Aquelas morradas ali, o bagulho é doido. Aí, enfim, mano. Cobrei mais 5 reais a ele, né, mano? Também ele não é obrigado a dar, deu papo nele. Ele falou que vai me dar, né, mano? Até então ele fez o pix aqui do dinheiro certo. Falou que o dinheiro tava certo na conta. E depois ele vai fazer os outros 5 aí. 5 reais de outra conta. 5 reais nem é nada, né, mano? Não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre. Mas é o justo, né, mano? Combinado foi Jardim Carioca. Aí, porra... Combinado foi Jardim Guanabara, né, mano? Aí, pô, manda o endereço Jardim Carioca. É um local mais longe. Uma área restrita, pô. Uma entrega particular, tá ligado? O bagulho é doido. Aí, enfim, finalizei lá. Acabei pegando uma aqui agora, mano. Lá pra Penha. 15 Pratas. Jardim Guanabara, Penha. A mulher falou que tava no Itaú. Tô aqui aguardando ela. 15 Pratas aí. Cadê você? Estou em frente ao Itaú. Estou em frente ao Itaú. E aí? Ai, querido. Pera aqui. Valeu. Obrigado você. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Entrega finalizada, né? Entrega finalizada. Aí, finalizei aqui na Penha. Olha o horário, Tropa. São exatamente aí R$4,58 São exatamente aí R$4,58, olha que tocou aqui, mano Magalhães Basto R$21, tá maluco Ai, mano, tô com R$29 no aplicativo, né, mano E fiz R$30 com aquele cara, né, mano Resumindo 60 pratas Uma hora e meia de serviço Tá valendo Diz aí você Fazer o retorno ali, vou ali na Motobras Comprar um óleo Perdão, galera, tô meio gripado Uma hora e meia, primeira entrega Eu peguei era R$3,50 Por aí, né, família Aí, porra Vai dar 5 horas da tarde Já tô com R$60 na conta, tá ruim Tá ruim, R$30 na hora É o padrão, né, mano Se tiver mais do que isso O dia tá produtivo e muito bom Esse daí é média R$30 na hora Pegar o retorno aqui, tá ligado Isso incluindo o particular, né, mano Vou voltar aqui, vou lá comprar o óleo E é isso aí, galera Através das suas entregas A intenção do vídeo foi mais mostrar isso pra vocês Que através da entrega da Uber e da R$99, mano A gente pode conseguir alguns clientes particulares Pegou a visão, igual esse daí Esse daí Cobrei ele R$5 mais caro, mano Ele falou, ele não pagou ainda os R$5, né Falou que vai fazer o Pix dos R$5 Que só tinha esse dinheiro certo na conta Pagou R$41, tá ligado R$25 do que eu cobrei ele pro Jardim Guanabara Mais R$15 do aplicativo R$15,80 É, pagou R$41, certo Seria ele pagar R$46 Aí, tá a Mac também Tá ligado Vou ali comprar o óleo agora Compar uma vela Que essa moto tá falhando Vou botar uma gasolina aditivada R$99 tocando aqui Chicotada É aquilo Feia, tropa Então é isso, tropa Acabei de finalizar aquela lá da ilha Que eu peguei E deixei aqui na Penha, né, galera Tô aqui bem próximo à loja de moto Ali mais na frente eu vou comprar um óleo Né, mano Vou comprar uma vela Que a moto tá falhando Vou botar uma gasolina aditivada Tá ligado Vou fazer uma manutenção preventiva aqui Pra ver se melhora, né Minha situação Galerinha Comecei a trabalhar Era por volta de 3h30 São 5h da tarde Fiz R$29,64 No aplicativo, né, mano E fiz um particular aí De R$30, né, mano Fechando aí na casa dos R$60 Uma hora e meia de trabalho Tá ligado? Muito dentro da média, né, galera Tá tocando aqui, ó Pra pegar na Penha Levar pro metrô de colégio R$12,00 Menos de R$1,00 no KM Não tá valendo A chicotada Então, galera A intenção do vídeo, né É sempre bom Quando a gente grava Que através dos vídeos A gente consegue Demonstrar como é Que é o nosso dia a dia Como vocês poderam observar Através de uma entrega Do aplicativo 99 Eu acabei fechando Um particular, né, mano Cobrei meu preço Tá ligado? E, enfim Tirei ali limpo, né O cara não precisou Pedir o aplicativo Ele falou que tava Pedindo pelo aplicativo Tava dando R$25 Eu cobrei o mesmo Ou R$25 Até porque ele passou pra mim Que era Jardim Guanabara Quando por fim Era Jardim Carioca, né, mano Um pouquinho mais longe Aí eu acrescentei Mais R$5,00 a ele Então O vídeozão de hoje Foi esse Bem básico, né Vocês aí Quando forem fazer Suas entregas Fiquem atentos Tenta pescar o cliente Pra você Pega o Zap, entendeu Bem provável Que esse amigo aqui Quando ele precisar Ele vai estar Entrando em contato comigo Já avisei pra ele Que eu sou do bairro ali Entendeu Eu sou de perto E é assim que a gente Vai fazendo nossa caminhada E nossa lista de clientes Né, mano Então Só fé, tropa Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis